Caiu a energia daí, já almocei, que de boinha, que de boine, que de boine, que de boine, e vamos lá, The Honor of Kings, uma zanqueadinha aqui, acho que resetou a temporada, se não estou enganado. Entra! Sera de tua, Tiburida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou tão imprevisível quanto os cara e coroa. E agora aqui? Aqui não tem nada escrito, não sei qual que eu uso aqui, acho que... É uma derrota superior, então, foda-se. Eu sou tão imprevisível quanto... Como é que ela falou? Esqueci o nome. Qual é o preço dos seus problemas? O Nicolau, pega no merimbau. E Tieny, Tieny. É do jogo lá que eu joguei. Wood. Wood não é. Book Walker, Tief of Tales. O que é isso? Vou olhar aqui. Esse Lan não conseguiu jogar com ele, não. Não conseguiu encaixar os golpes dele. Ele parece um assassino, mas, tipo... Não dá dano, parece. Você está do lado vermelho do mapa. As tropas chegarão em cinco segundos. Heróis da batalha! Deixa eu lembrar como é que é essa mulher. Não lembro. Meu princípio básico é sempre estar do lado vencedor. Boa! O paniquinho foi pra baixo, gente. Nossa! Me andou no alto pra caralho. Pode falar o que quiser. Mas o que realmente faz as coisas acontecerem é o dinheiro. É como dizem por aí. O ouro faz o mundo girar. Alguém ganhou uma grande recompensa para acabar com você. Mas também deu bobeira pra caralho, hein? Meu princípio básico é sempre estar do lado vencedor. Ataquem o inimigo, Arthur. Ah, tem um parado, gente. Na base, é foda, hein? Quem está a fim de fazer o ensaio? Pobre espírito! O que é que eu tenho que pegar ele? O cara está sozinho aí embaixo. O que é que eu tenho que pegar no baixo? Oxi, um car parado ali, gente. O inimigo foi abatido. Parado ali. Agora tu vai levar a face aqui embaixo. a gente fica deixando a gente tá totalmente perdoa é como dizem por aí e o inimigo sumiu o perdoecia entendido alguém pagou uma grande recompensa para acabar com você o pobre espírito um aliado foi abatido proteja o nosso dano e o pobre espírito E aí E aí e quem está a fim de fazer o ensaio e os dragões overlord e tirano surgiram A gente já perdeu essa, não tem como ganhar não, botar parada ali na base. O inimigo está na nossa selva, entendido. O inimigo está na nossa selva, entendido. Eu não consigo defender lá embaixo, defender lá em cima, mas ao mesmo tempo, eu só perdi. Sua torre foi destruída. Essa precisa só perder, não vai ter como nem fazer nada, infelizmente. É como dizem por aí, o ouro faz o mundo girar. Juntem-se, entendido. Um aliado foi abatido. Pobre espírito! O inimigo está na nossa selva. Sua torre foi destruída. A gente já perdeu, gente. Só aceitar! Habilidade em recarga. Sua torre foi destruída. Só aceitar agora. Não tem como nem... Meu inimigo imbatível! É bem que está? Você abasteu o inimigo! Nossa torre já está sendo atacada! Boa foda! Tem me ajudado, queridinha! Mas já perdemos, não adianta isso. Nossa torre interna está sendo atacada! Sua torre foi destruída! Um inimigo foi abatido! Será que aqui vem de peixe de recompensa para acabar com você? Por não, eu não tenho um cara forte o suficiente para poder detonar todos eles, entendeu? Então tem que ser meio que no... No como a gente consegue! Eu não sou... Eu não sou... Não tem como! Eu sou mais um tanque do que dano! Então... Eu é só... Sua torre foi destruída! Eu estou mais para um tanque do que um todo dano! Então... Difícil! Pode falar o que que juntem-se! Mas o que realmente... Entendido! Mas as coisas acontecerem... É o dinheiro! É o que vocês não ganharam porque não quiserem ainda! Decoar! Entendido! Nossa torre interna está sendo atacada! Entendido! Meu princípio básico é sempre estar do lado vencedor! Essa... A milady é muito fraquinha! Nossa torre interna está sendo atacada! Sua torre foi destruída! Um inimigo foi abatido! A equipe inimiga está dominando! Você foi abatido! Não tem como não! Não tem como não! O cara ficou parado aí na base o tempo todo! E eu não tinha dano nenhum para fazer nada! Gente... O cara ficou parado aí na base o tempo todo! Não... Lá em larges! Yes! O evil Jesus não acha mais! O terror pode ser muito extenu cuál e ilustrante! E não há mais ascensãoассório! denunciar! Como é que denuncia aí? Aqui? Fahren e32 Não há้ comoegeil Não, ficou parado a batida inteira, gente. Aí complica, né? Não tem como tu dar conta do bagulho sozinho. Sozinho.